E 13 minutos. Agora 11 horas e 13 minutos, atenção motorista, não use a Marginal TT em direção à rodovia Ayrton Senna e também à Via Dutra, porque a pista local da Marginal, ela foi interditada entre as pontes do Piqueri e Freguesia do Oisco, tudo por causa de um desmoronamento hoje de manhã na obra da linha 6 Laranja do metrô no bairro da Água Branca. Você vê imagens desse longo congestionamento que se formou hoje de manhã. Só a pista expressa da Marginal TT, sentido Ayrton Senna, ela está liberada e, portanto, ela não dá conta do fluxo de veículos em circulação nesse momento. O desabamento foi no posto de ventilação, segundo a Secretaria dos Transportes, na esquina da Marginal TT, com a Avenida Santa Marina. Olha só o momento do desabamento, você viu aí agora, ele aconteceu em diversos momentos durante essa manhã, mas você viu uma caixa d'água caindo de uma altura de mais de 5 metros às margens da pista local da Marginal do Rio Tietê. E vamos dar uma localizada onde é que fica, né? Porque, olha só, segundo o mapa do Google, esse desabamento foi exatamente aqui, num túnel de ventilação das obras do metrô às margens da Marginal TT. E a Estação Santa Marina, a próxima estação que vai ser construída, a primeira, né, vai ficar pronta, segundo o próprio metrô, ela fica a uns 700, 800 metros na mesma rua. Segundo o site do metrô, a Estação Santa Marina, que fica ali a poucos metros, né, como eu disse, é a que tem as obras mais adiantadas. E ela foi escavada por um método mais veloz, chamado de VCA invertido. A Secretaria dos Transportes Metropolitanos disse que determinou o isolamento de todo o perímetro e enviou uma equipe para acompanhar o caso. Não há informações sobre vítimas. As causas do acidente serão apuradas, assim como a extensão dos danos à obra e também as vias locais. Os bombeiros receberam um chamado para esse acidente às 8h50 da manhã. E, segundo os bombeiros, o túnel que estava sendo escavado inundou, você vê aí muita água jorrando, né, embaixo desse túnel. Segundo os bombeiros, todos os trabalhadores conseguiram sair e dois que tiveram contato com essa água contaminada foram socorridos por precaução. A cobertura completa ao longo da nossa programação, nos intervalos e também no SP1, que hoje começa mais cedo.